Aqui! É Guilherme do Porte, Mané! Tem que ter muito respeito pela nossa escola! Oh, mentindo! Eu! Amém! É queridoso o sentimento mais bonito O amor me estorra A Guilherme do Porte vem minha légua Mas será o benedito Existência que ocorra O abençado é forte Então abre a praça pra me te cumprir Chegou majestade nosso sentinela Venceu os bilhões Maqueia por aí Salve o benedito! Peredito, cara bela! Sentia preto no troco na planta Se emprenha pelo centrão O mundo é sua morada Deitos de repente Ataca extravidão Na porta do casarão No porte da sua espada Sentia preto! Se emprenha pelo centrão O mundo é sua morada Deitos de repente Ataca extravidão Na porta do casarão No porte da sua espada Mil homens com uma vestimenta Vixe com a torrenta Pracinhas e fazendeiros Na porta do casarão Na porta do casarão No tua Sua mão Com a torrenta Com a torrenta Com a torrenta Com a torrenta O meu silêncio O meu rapidinho Com a torrenta Com a torrenta Com a torrenta Então abre a praça pra lhe te morrer Chegou pra gestar e nos sentirela Venceu os milhões, maqueia por aí Salve o vento, ele é tido que é dela Se tinha vento, o jorna do caça E prendo o superalto, o povo é sua morada Vem do serpente, a placa juradilhão A porta do casarão, no porte da sua espada Se tinha vento, o jorna do caça E prendo o superalto, o povo é sua morada Vem do serpente, a placa juradilhão A porta do casarão, no porte da sua espada Com homens, uma vestimenta Que esticam a torrenta, fracias e fazendeiros A porta do casarão, no trato, o duro a pessoa A porta do casarão, no porte da sua espada É igual pra idade do guerreiro A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada E a légua, mas será o benedito Existência que eu morro A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada A porta do casarão, no porte da sua espada